Nesse mundo sou cidadão comum, sujeito às lutas e às tentações, sujeito às ordens de homens carnais, sujeito a passar por duas provações, com violamento de homens comuns. Nem sempre a vida é doce como o mel, mas graças a Deus que já sou inscrito, tem um futuro proclamorismo, já foi nomeado cidadão do céu, cidadão do céu, a glória do céu, a glória do céu. Hoje eu fui nofrado e no sangue amado do meu Salvador. Cidadão do céu, eu sempre sei, hoje eu sou remido, o sangue vertido, e Cristo meu rei. No mundo a vida é curta demais, as infernidades vêm nos assolar. Enquanto vivemos aqui neste mundo, temos que vender, temos que comprar, mas virá vida por nós esperado, todo vencedor terá o seu papel. Cidadão do céu, eu sempre sei, Cidadão do céu, agora eu sou, agora eu sou, Cidadão do céu, eu sempre sei, Cidadão do céu, eu sempre sei, Cidadão do céu, eu sempre sei, Pois eu sou remido, o sangue vertido, e Cristo meu rei. Olha a pena servir, esse rei, maravilhoso, que vai servir no goleiro. Olha o mau rio, o idoso me expressa, Tentando por isto, tirar a minha fé, Mas nada do mundo irá parar. Quando vou cair, o Cristo foi em pé Assim vou achando, sem nada a temer Tendo que a vida seja como o céu O meu alvo é Cristo, meu Senhor amado Ele perdoou todos os meus pecados E me transformou em cidadão do céu Cidadão do céu Agora eu sou Pois eu fui montado e me saí amado Do meu Salvador Cidadão do céu Eu sempre serei Pois eu sou remis do sangue e bendito E Cristo meu rei Aleluia!